Primeiro, quero agradecer a Deus por tudo que aconteceu na minha vida até o momento. Agradecer a Dom Orani pela oportunidade de estar aqui. Vim muito mais para ouvi-lo do que para falar. Assinamos um compromisso em defesa da família, em defesa da inocência da criança em sala de aula, em defesa da liberdade das religiões, contrário ao aborto, contrário à legalização das drogas, ou seja, um compromisso que está no coração de todo brasileiro de bem.